Música Não é novidade para ninguém que as áreas gourmet Viraram o grande momento de qualquer casa, de qualquer apartamento E isso muito em Jundiaí Porque é só olhar para cima e você ver os apartamentos com áreas gourmet Voltadas para a rua, para a natureza Ou para a Avenida 9 de Julho, sei lá E para falar sobre esse assunto comigo hoje Está aqui do meu lado Rafaela Lourençon Que é essa loeira linda que está aqui do meu lado Que é do escritório? Da Ambiti Arquitetos e Associados Ambiti Arquitetos e Associados Que está aqui hoje junto com o Manu Que está por aí, ele sempre envergonhado Mas o Manu participou desse projeto junto com você Sim, nós fizemos em parceria Sim, o Manu é o arquiteto e eu sou a designer Então como aqui teve paredes para a gente quebrar tudo Entrou o trabalho do arquiteto Isso interviu o arquiteto Vamos falar desse espaço mesmo, isso é bacana A gente está em uma casa aqui a 5 minutos do centro de Jundiaí Mas em uma área toda em volta de natureza Com peixes, com espelhos d'água Que dão uma refrescância para esse lugar Deliciosa nesses tempos de calor infernal Sim, com certeza Agora, essa casa é de um estilo que a gente pode chamar até colonial Sim, ela é colonial, tem uma arquitetura colonial Mas ela tem um apelo também mais moderno Porque as janelas com essa pintura preta O forro preto Então nós tivemos que integrar isso com a cozinha Vocês já acharam essa casa com as madeiras transformadas em preto? Preto, sim Isso foi uma ousadia dos moradores Porque eles não são tão jovens, já são maduros E transformar uma casa de estilo colonial Que Jundiaí tem muito com essa influência de Itatiba Tudo isso que a cidade sofreu, não é? De influência Essas madeiras serem transformadas em preto Por iniciativa do proprietário Já mostra que o proprietário tem uma visão diferente Na verdade, eu acho que eles quiseram evoluir Eles gostam do colonial Mas eles quiseram evoluir Então, ter essa pegada mais moderna E conseguiu Consegui Olha, gente, eu fiquei apaixonada pelo resultado Porque daí vocês pegaram essa ideia Que já veio do proprietário De algumas portas, balcão em preto Do teto ter sido transformado em preto E transformar esse espaço Em um espaço gourmet muito agradável O que que era isso antes de ser espaço gourmet? Aqui era uma lavanderia Lavanderia? Lavanderia A lavanderia se transformou nisso tudo Que a gente tá vendo? Nesse paraíso, sim E vocês foram muito felizes Obrigada Fazia tempo que eu não me sentia tão bem Num espaço que eu visito Porque as cores que vocês usaram Vamos falar dos armários? Que cor é essa? É um tom, é uma paleta de cores Que vai pra esse tom de cinza Fem de cinza, é isso? É, o nome da cor Assim, agora exatamente Eu não consigo lembrar Ah, não precisa Porque se não o proprietário ficar bravo Todo mundo vai fazer igual Se não, todo mundo vai fazer igual Não pode Me contratem, né? Ficou muito lindo Sim, aqui foi Os tons que nós usamos de revestimentos Com o contraste dos materiais Proporcionou essa atmosfera aconchegante E repleta de sensações Porque ao mesmo tempo que você tá cozinhando Tá tendo o cheirinho da comida Você tá escutando o sonzinho da água Lá de fora do lago Você tá contemplando essa paisagem maravilhosa Com várias espécies de palmeiras O céu lindo Então, um ambiente bonito E isso Eu entro aqui Eu tenho, assim, inúmeras sensações Sensações Sabe? É muito gostoso A sensação que eu adorei desse espaço, gente É que o calor me incomoda muito E cada vez tá mais calor E tem um ar condicionado poçante atrás do gente Ah, é o essencial, né? Isso é importante a gente dizer Por quê? Muitas pessoas têm feito espaços com muitos vidros Como é o caso desse espaço A gente tá aqui De costa pro nosso câmera Pro Jarmel A gente tá vendo toda a natureza Toda envidraçada Mas se você não cuidar da temperatura desse ambiente Você cria uma caixa de vidro insuportável Desse vidro Uma sauna Hoje em dia o ar condicionado Virou um artigo de primeira necessidade Não é, Rafa? Com certeza Porque aí você tem esse visual todo refrescante Mas você está refrescado Sim Você está numa temperatura fresca Sim E isso é bem importante É fundamental, eu acho Num espaço como esse Que tem muita iluminação Tem muito vidro Então Acaba tornando o ambiente Presta atenção nisso No seu projeto É Agora É muito bacana a forma que vocês pegaram esse preto e trabalharam Porque o preto aparece nessa mesa junto com teca Que deve ser teca, né? As telas pretas A estrutura em alumínio preto Juntou com essa coisa estrutural da casa Desse colonial com o preto Que é uma grande novidade na minha opinião É muita mistura aqui de material Mas eu acho que a gente conseguiu harmonizar Muito O tijolo nós tivemos que falar Meu Deus, o que nós vamos fazer para puxar essa ideia do tijolo? Então nós levamos para a parede Que é um porcelanato que imita o cortem Mas a paginação nós fizemos igual do tijolo Então lembra E o cortem, para quem não sabe aí em casa Ele é um material que lembra um aço enferrujado Um ferro enferrujado E hoje esse padrão de aço cortem Você tem nos porcelanatos Em pisos E muito fácil de limpar, manter Mas fica com esse ar de enferrujado Que colou no tijolo E colou na estrutura preta, na verdade O piso também, né? É um tom que é claro Mas ele é manchado Então tem esse tom do tijolo Tem o tom do cortem Tem o tom do armário Ele linkou tudo Linkou Tá tudo aí E esse quartzo branco Que eu acho assim É um branco puro, né? É maravilhoso Foi super bem trabalhado E ele também deu contraste Então eu acho que harmonizou E se você me permitir Muita maestria Fico muito feliz De mostrar no Casa Brasil Toda essa conjunção de profissionais Cada um na sua área E cada um conseguindo colaborar com a sua parte Para que o cliente final Fique absolutamente satisfeito Agora, Rafa, antes de encerrar Para o pessoal entender Esse espelho d'água Porque esses peixes Dá um clima todo especial para o ambiente Como é que funciona isso? Porque são duas qualidades de peixes Aqui, na verdade, nós tomamos Como principal partido desse projeto Foi esse lago Que o proprietário ele fez Para consumo próprio de St. Peter Que são os mais clarinhos Que são os mais clarinhos De um lado é o St. Peter E do outro é a carpa Só decorativa Só decorativa Nesse caso Isso E eles pegam o peixe dali Não é um lago grande É um espelho d'água, na verdade Com água toda movimentada Fria, né? Deliciosa E ele pega o peixe Traz para cá para cozinhar Agora a cozinha ficou muito mais perto É do lado, gente Isso fechou o projeto Com certeza Essa beleza natural do espaço É fantástica É muito bacana Beleza natural é da Rafa O Manu que estão aí Jovens competentes Deliciosos E olha que gostoso A gente poder mostrar isso Aqui no Casa Brasil para você Rafa, obrigado, viu? Obrigada a você Foi um prazer Diga obrigado ao Manu Ao escritório Como é que se chama o escritório? Ambit A Ambit A todo o pessoal da Ambit Meu abraço Muita competência Muita gente jovem e boa Porque o Casa Brasil Está aqui para mostrar isso para você Fique aí Que a gente volta já já Com o lado B para você Obrigado, Rafa Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a você